Meu nome é Frederico, sou publicitário, fundador da Estúdio Online, que é um centro de treinamento autorizado Adobe e separei um processo que eu considero muito interessante, que é um processo de produção das nossas imagens. Então eu vou mostrar algumas etapas que são usadas. Primeiro a gente fez uma captura de algumas fotos e uma composição. Vamos lá, vou mostrar o resultado final. Eu estou no meu bridge, que eu mostrei em uma dica anterior. Apertei uma barra de espaço e aqui esse é o resultado final, sem a parte de tipografia. Então eu tenho uma cabeça, eu tenho uma fotografia e eu tenho um personagem. Eu vou mostrar as fotos usadas e vou mostrar o meu PSD. Qual que é o objetivo? É que vocês percebam que com recursos simples a gente pode conseguir grandes resultados e com uma boa composição. Vamos lá. Então eu tenho algumas fotos. Eu tenho a foto do modelo, que sou eu. Você observa que é a mesma pose que está aqui. Eu tenho a foto de uma mão, que a gente teve um problema na produção e a gente tirou uma foto com ela com foco diferente, porque você vê que a posição da mão era outra, da original. Eu tenho a foto de um bucal que foi usado nessa parte da camisa. Eu tenho a foto do modelo, que a gente usou inclusive o reflexo. A gente até falou, pô, vocês erraram no reflexo. Não, a gente não errou. A gente usou o reflexo original. Isso aqui não é montagem. Então a gente aproveitou nessa composição. E a gente usou um background de um banco de imagens desfocada. Então eu tenho esses elementos. E o que a gente fez? Eu tenho uma peça aqui, que a gente até não está o original aqui, mas isso aqui estava desfocado. Você vai ver que esse personagem estava desfocado na foto. Deixa eu buscar aqui na foto original. A gente tirou a foto de novo, porque a gente viu que estava desfocado e retirou esses elementos isso aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou parar e mostrar algumas camadas que foram criadas no processo criativo, para deixar mais claro ainda. Então eu vou alternar entre o Bridge e o Photoshop, a parte de camadas. Vamos lá. Eu vou apertar o F, que é full screen no Photoshop. Só para mostrar aqui, quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais, tem o standard screen, full screen, com o menu. O menu, se você não, se você depende de alguns atalhos, é interessante você usar. Se você não sabe todos os atalhos de cor, tá? Então eu vou dar um Ctrl mais, tá? Ctrl mais ele deu zoom e eu vou passar pelas principais camadas do programa, que é uma quantidade muito grande para chegar nessa composição, tá? Mas a gente vai ter uma ideia muito boa. Então tem ajuste de cor, mas vamos para os principais. Eu vou apertar Ctrl, então ó, eu tenho o rosto. Eu tenho, eu apertei Ctrl e cliquei. Quando eu aperto Ctrl e clico, ele vai para a camada ativa, tá? Só estou falando para a gente ter uma ideia do recurso. Eu tenho essa parte, que é uma composição. Tem um recurso interessante, num tutorial anterior, a gente colocou em alguns dos tutoriais atrás, a gente mostrou o uso de máscara. Então aqui ó, foi usada a máscara para recortar. Qual que é a grande sacada da máscara? Ela é ser não destrutiva. Só vou dar uma palhinha aqui bem rápida enquanto a gente vai mostrar, tá? Da máscara. Observa que onde tem preto ele esconde e onde ele tem branco mostra. Então se eu pegar e pintar de branco, eu vou pegar o brush aqui, ó, apertei B, vou alternar, peguei o meu brush, botão direito, vou diminuir o tamanho desse brush, ó, ó. Eu reconstruí. Por quê? Porque ele trabalha com escuras, mostrar e esconder. Então se eu volto para o preto, ele esconde. Foi o que a gente fez. Por quê? Porque se precisar ajustar alguma coisa, você tem um elemento. Então eu vou voltar aqui, tá? O seguinte, esse braço aqui, ó, observa que é uma outra foto. Vou voltar para o meu bridge, para a gente entender o processo. Olha só, eu usei essa foto. Por quê? Porque não tinha ficado nítido a foto. Então a gente, muitas vezes, a grande sacada do Photoshop é a gente saber como uma mágica poder combinar recursos, saber disfarçar. Então é isso que a gente está tentando fazer o trabalho para ficar com um bom acabamento. E esses personagens aqui, ó, a gente fez o trabalho de tirar a foto de novo. Por quê? Porque olha só a qualidade, a diferença de qualidade que a gente tinha de um para o outro, tá? Tem alguns detalhes de acabamento que não ficaram 100%, mas a gente conseguiu passar muito bem a mensagem que a gente queria dentro do processo de produção, tá? Então essa é uma dica. E à medida que a gente for produzindo outras peças, a gente vai fazer alguns making-offs, até da parte de fotografia, para vocês verem que muitas vezes é muito mais simples do que parece. Muitas vezes, só para passar o recurso, a gente faz fotos com o celular, tá? Então é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.